Bom galera, eu tava vasculhando um site aqui e eu vi essas caixas Legacy aqui. Essas caixas Legacy é tipo assim, você encontrará várias caixas que aparecem de eventos passados do nosso site. As caixas são disponíveis por um período de tempo limitado, não demore. Abra. Essas caixas aqui galera, são algumas caixas de vários outros eventos que já aconteceram aqui dentro do Keydrop. Só que essas caixas aqui galera, foi uma das melhores caixas que deram um profit pra rapaziada. Então muitas pessoas decidiram abri-la e ver se vale ou não a pena. Então eu particularmente também decidi abrir aqui e trazer um vídeo pra vocês testando essas caixas Legacy. Que Legacy já, o próprio nome já fala, Legacy. Mas antes de eu abrir rapaziada, eu queria avisar pra vocês que a gente tá fazendo um sorteio, tá bom? Basicamente faca baioneta. Pra você participar muito simples, você precisa só clicar no link da descrição. Vim pro Keydrop né, primeiramente. Depositar, cada depósito que você fazer, você pode preencher o formulário que tá na descrição. Lembrando também rapaziada, e eu estou fazendo lives lá twitch.tv. Um AD bem rápido aqui, que é o seguinte. Clã, só vocês lá twitch.tv.br dentro de CSGO 1, você assiste a live, farm as pontos e ganha skins de CSGO de graça, tá bom? Então não esquece de passar lá não, que é muito louco. Vamos lá então, vou abrir essas caixas aqui com vocês pra gente testar. A caixa Legacy, tem caixa até de 1 dólar rapaziada, então não tem desculpa pra você talvez não abrir essas caixas, tudo bem? Então vamos lá então, vou começar galera, abrindo a caixa mais cara que é a caixa do Toretto. Essa caixa do Toretto é simplesmente fantástica. A gente tem 221 dólares, assim, não é muito, mas eu acho que dá pra gente tentar experimentar algumas caixas interessantes aqui, tá bom? Então vou abrir galera, 3 caixas, uma por vez da Toretto, tá bom? Do Toretto né, que são... é cara querendo ou não né, então vou dar uma reduzida aqui. Eu acho que essa aqui primeira vai pagar, não pagou, pagou 12, mas eu vou jogar no 2x pra ver se paga, velho. Vamos ver se vai pagar no 2x, talvez... não, é, não pagou não rapaziada, mas beleza. Deixa eu abrir de novo, vamos ver, vou abrir 3 dela rapaziada, as que não pagarem eu vou tentar fazer o upgrade 2x. Agora o Keydrop lançou essa nova ferramenta que você pode fazer o upgrade aqui mesmo. Essa que pagou eu vou deixar, pagou ok. Vamos lá, vamos abrir mais uma pra ver de qual é que é. Nossa, para, para, boa rapaziada! Tá lá mano, 569 dólares, meu Deus do céu. Isso é Keydrop, eu tô falando rapaziada, eu trago para vocês aqui as melhores caixas do Keydrop. Olha esse lucro rapaziada. Mano, as caixas do Keydrop são simplesmente fantásticas. Meu Deus, olha essa Legacy. Eu vou até abrir mais uma ela mano, só de meme, velho. Nossa, pagou demais, já pode até acabar o vídeo por aqui. Vamos ver se vai pagar alguma coisa, não vai pagar. Acho que essa daqui é pouco barata. Fazer o upgrade 2x nela para ver se dá bom. Pagou também não rapaziada. Beleza, que isso, what the fuck mano? What the fuck, foi muito bom velho. Deu muito bom rapaziada. Tô muito feliz com isso, velho. Vamos ver aqui galera, vamos continuar abrindo essas Legacy aqui. Tem essa caixa Inspector aqui, que é a caixa mais, é menos né, metade né, de 20. Essa caixa aqui galera, ela não é uma caixa que dá muitos skins. Então eu vou abrir 5 dela para a gente testar. Vamos ver se vai dar bom ou não rapaziada. 5 dela, eu gastei uns 50 dólares. Boa rapaziada, 75 dólares. Eu vou fazer uma coisa que eu não devia fazer, mas só pelo entretenimento eu vou fazer o upgrade no 2x para a gente testar. Ai rapaziada, nossa eu já tinha lucrado. Nossa, era 75 dólares que tinha vindo mano, agora que eu vi velho, era para a gente duplicar para 151 velho. Vou abrir mais uma vez rapaziada, só para a gente ver o que vier aqui, dependendo do que vier. Boa, ah mano, tá lá rapaziada, tá lá. 20 dólares mano, 20 dólares. Só para finalizar, mais uma caixa. Mano, meu Deus do céu rapaziada. Meu Deus do céu, o que é isso mano? Isso é key drop, todas as caixas que a gente abriu aqui. Olha aí, vou fazer o upgrade 2x mano, 2x rapaziada, 2x. Pagou de novo mano, ah não, isso é key drop. Ai, pagou? Pagou não, pagou, boa rapaziada. Nice demais, vou abrir mais uma, só para a gente finalizar. Essas caixas legacies rapaziada, foram as melhores caixas do evento. Então a chance dela dar profit é muito boa, tá. Então, ó, eu estou com 2.132 dólares aqui galera. Muitas skins mesmo, tá bom? Muito saldo também. Mas lembrando, isso aqui foi tudo graças a nossa sabedoria na hora de abrir as caixas, tá bom? Eu vou ver o que eu retiro aqui. De resto é isso rapaziada. Eu vou sortear uma skin para vocês que assistiram até o final. Comenta aqui, hashtag skin, tá bom? E eu vou ficando por aqui galera. Se esse vídeo bateu um bom feedback, eu vou selecionar um de vocês para estar enviando uma skin, tá bom? Então é isso. Espero beijar vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!